A missão de hoje é muito simples. Vamos decolar de F-18 para atacar uma base inimiga. Não há aviões inimigos no ar, mas há várias bases de bateria antiaérea. Meu trabalho nessa missão, com a ajuda do piloto Cavaleiro, é justamente destruir essas baterias antiaéreas e abrir caminho para o grupo Strike poder chegar ao alvo e soltar as bombas lá e destruir tudo. Cavaleiro, estou pronto aqui, cara. Então, full power. É... Ground Crew. Salute. Salute. O motor que liga primeiro à direita. Isso. Mas também vou aproveitar esse vídeo para ir conversando com vocês um pouco. Vou usar esse vídeo como um blog, um vlog e contar um pouco da minha vida. Vou alterando o que vai acontecendo na missão com essa nossa conversa. Você está aí na 4, é isso, Chans? Obrigadinho. Eu vou continuar, Cavaleiro. Você está na 3? Isso. Então vou lá na 1. É isso aí. Tu é o Fight League. Uma coisa muito importante aconteceu na minha vida semana passada. Quem acompanha o canal deve ter percebido que a frequência de postagem de vídeos caiu muito. Quem é novo no canal e não acompanha minhas postagens há muito tempo, eu basicamente parei de postar os vídeos nesses últimos dois meses. Principalmente os vídeos tutoriais. Então, o que tem acontecido? Bem, é uma longa história. Te juro? Você quer pegar essa primeira S2? Peraí que eu preciso ligar os trecos. Vamos ver se ele vai aceitar na outra agora. Pode tomar a primeira, Romag. Ok. Vamos tentar subir 30, 31. Uhum. Lançamento de S2 a 30 mil pés, a gente consegue lançar 25, 30 milhas náuticas. Nos últimos quase 5 anos, eu estava fazendo um doutorado. O fato de ter começado o doutorado foi o que me levou a voltar a jogar de CS. Foi quando eu comecei o doutorado que eu conheci um colega, que hoje eu considero um grande amigo, que me apresentou para um grupo de amigos que jogavam de CS. Como eu já tinha muita vontade de jogar de CS e o Airsoft estava parado por causa da pandemia do Covid-19, eu percebi que era o momento de investir nesse hobby e que sempre tive vontade de me aprofundar. Tem vários youtubers aí pelo mundo que eu acompanho e que eu sempre gostei de assistir e que serviam de inspiração para fazer meus vídeos. Um deles sempre foi e ainda é o Half Dude. Jogando com esse novo grupo de amigos e gravando os momentos não só para poder compartilhar com outras pessoas, mas também para registrar esses bons momentos para poder assistir de novo. Eu comecei a editar os vídeos para deixar ele parecido com as publicações do Half Dude. Tanto que até comecei a série, né? Momentos Engraçados, que é igual ao Shitting Giggles. Hum? Cadê esse SA2? Uai, não é a Shift U que decola? Não, é o comando de saúde. Hã? É o saúde pelo ground school. Tem o SA2, Magnum. Tô fazendo o break pra esquerda. Ok. Vai pro segundo, tá, Cavaleiro? Positivo, tô indo pro da direita. Magno SA2. Fazendo o break pra direita. Esse maluco já tá no Magno. Não, libera espaço pra você. Desculpa, tá, por outro. Ainda nada. Curioso. Vai pro point 1 que a gente vai começar. Vai assistir. Splash, SA2. Hop That. Tô fazendo meia volta aqui, Romai. Eu já estou indo hot para a terceira SA-2, que é aquela mais profunda no meio. Ok, eu vou pegar da esquerda então. Lá atrás, perto do SA-6, correto? Positivo. Meu Harman ainda não atingiu. Eu estou no tempo. Será que seu Harman vai pegar, cavaleiro? É, eu estou na dúvida, acho que não, cara. Bater a montanha no meio do caminho ali, não vai pegar não. Relaxa, eu lanço de novo, peraí. Você consegue? Contigo, pode deixar. Eu ligo com essa mesma aqui. Magnum? Olha o teu Mac indicado. 0-7-8 só que está caindo. Jogando DCS, foi que eu percebi que era muita coisa para gravar e conseguir lembrar. Ainda mais quando eu comecei a pegar mais e mais aviões. Tinha vários vídeos tutoriais de DCS pela internet, mas tanto em português quanto em inglês, a maioria desses vídeos eram longos e, de certa forma, enrolados. Daí que eu comecei a fazer meus vídeos em português, para mim mesmo, para me ajudar e lembrar o que tinha que fazer em cada avião. Só que justamente esses vídeos começaram a dar vários views, muitas visualizações novas, muito mais que meus vídeos de ARMS, COAG e Airsoft. E não só isso, eu comecei a formar uma comunidade muito legal. Eu começava a reconhecer as contas que deixava os comentários, falando sobre o vídeo, pedindo mais ajuda e dando sugestão de outros módulos que eu precisava fazer vídeos tutoriais. Tanto que se você é um desses que você está assistindo, que é lá do começo do canal, que eu estava começando a focar no DCS, deixa um comentário. Eu quero ver se eu lembro de você. Essa sensação de ter achado um lugar no mundo, no mundo do YouTube e receber vários obrigados e pedidos para continuar fazendo esses vídeos do DCS, só me estimulava a continuar com foco nessa temática. E assim, o canal só crescia. Mas enquanto o canal ia bem, meu amigo, minha vida real, ela também ia muito bem. Meu doutorado era de dedicação integral, então eu recebi uma bolsa para fazer esse trabalho. E eu ia trabalhando bastante, aprendendo ainda mais. Aprendi a dar aulas, que me ajudou com os vídeos do canal. E assim também, fazendo os vídeos do canal do YouTube, me ajudaram a dar aulas melhores. Além disso, eu também ia fazendo bastante pesquisa, bastante trabalho investigativo e até conseguindo fazer umas publicações na área. E depois de mais ou menos 4 anos, eu tinha dado o suficiente para concluir minha tese de doutorado. Obviamente, não consegui fazer tudo o que eu queria. A pandemia, principalmente, me atrapalhou bastante. Mas uma parte desse caminho é justamente aprender a lidar com o que tem e com o que não tem. Você tem a outra, essa coisa no radar, Cavaleiro? Ainda não, só o Search Raider. Eita, cacete. O polímero que eles usaram, tem alguma coisa de alumínio que fica roxo. Ah, essa 2 na minha frente estão alocando em mim. Aham. Então... Filt. Coloca nela. Magno? 2? Não, não, eu não tinha ido primeiro. Estou indo com. Opa, tem o SA2 aqui. Ativou o SA2 no meio, o Magno. Aquela... É. Então... Puta bosta. Vê se consegue lançar nela. Estou bem, estou virando. Ah, e a progestão, Cavaleiro? Segue para o A060 e desce rápido. É, você tem... Estou na direção nela, sem visual. 12 segundos aí para você chegar no deck. Magnum. Lancei mais a norte, estou descendo. Eu já tinha lançado nela, mas tudo bem. Não, não na sua, na outra. Ah, tá. Aquela outra aqui do meio não está funcionando. Clique, clique. Caralho, qual que lançou em mim, então? No meio. Não estou vendo nem trailer de fumaça. Estou no deck. 2 mísseis foram com Cavaleiro. Ah, tem o visual. Tem o visual do trailer. Nossa, será que... Será que eu consigo pegar no canhão? Consegue. Só você vir abaixo de 350 pés. Ah, dá. Aham. É... Compreendimento aqui. Stores. Ganho. Beleza. Estou no canhão. Quando você chegar a 3 milhas e meia dela, você pode subir, que você vai estar no alcance mínimo do míssil. Ela não vai conseguir lançar em você. Eita. Você pode subir até 10 mil pés, desde que você fique no raio de 3 milhas e meia dela. Beleza? Aham. Aproximando. O termo caiu. Eu recomendo você fazer o pop só pra, tipo, se tiver que correr, qual altitude você tem mais de praça aí. Opa, a pena, tipo, subir um bocadinho. Tá limpo de sangue então o negócio? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vai matar o time no canhão. Eu também não consegui destruir totalmente o radar que eu lancei o harm. Danificou só. Eu vou indo no... Vou procurar na gansa. Sabe, galhado. Consegui. Essa é a 2 do meio. Desativada. Tem alguma ativada ainda, cara. Deve ser essa que eu tô. Aquela do meio lá já era. Peguei o radar dela. Ué, como é que eu morri? Não sei, Derbusa. Eu vi no prompt aqui que você morreu. Mesmo assim, ainda tinha muito trabalho pra fazer de outros projetos que eu participava no meu grupo. Com isso, acumulou bastante coisa pra fazer, além de tá terminando de escrever minha tese e montando a aula de apresentação pra defesa. Ela lançou em mim de novo. É essa aqui que tá ativa mesmo, Romag. Confirmei. É que você tá aí. Aham. Ok. Tô indo dar suporte pra você de harm. Ah, Derb, eu acho que você deu o break sem o balde estar acionado. Tenho ela no harm, Cavaleiro. Tenho solução de tiro. Relaxa. Danifiquei. Peraí, vou fazer mais uma passagem. Tenho ela no tiro, se você fizer. Não, guarda o harm. Guarda o harm. Ah, eu tô vendo, ela tava soltando fumaça. Boa. Ligue 23 no spawn. Boa. Ei, destruído. Todas as ACA2 neutralizadas. Caminho liberado pro pessoal do strike. Boa. Beleza, boa. Mudando pra cap. Mudando pra cap. Enfim, no dia 28 de março de 2024, eu defendi minha tese de doutorado e recebi meu título de doutor em ciências da saúde com foco em imunologia. Ligue 1. Ligue 1. Ligue 1. Quem seguiu já esse caminho de buscar conhecimento e estudos, né? Fazer uma especialização, uma pós-graduação, sabe o quão difícil é. Sabe como é sofrido também. Tanto que existe um ditado que dizem, né? Se você nunca pensou em desistir do doutorado, você não tá fazendo certo. E olha, eu pensei em desistir várias vezes. Mas só pensei, porque eu engoli o choro e continuava trabalhando. Só que eu não tô entendendo por algum motivo, ele não tá me dando o controle da bomba, eu acho que assim. Sim. Ele não me deu o controle da bomba. Você se supervisou aí e deu o choro lá? Sim. E foi? Sim. Eu já lancei as duas. Eu só tô vendo uma na hora de cês. Ah, uma já bateu já. Ah, entendi. Ah, mas vai acertar. Sim. Eu fiz o handoff direitinho, porque o tesão é controlar a parada, entendeu? Ah, peraí, certeza que esse T-1X? Sim. Você pareceu com TKR aqui. É, pareceu com TKR aqui, é isso aí. Ah, ok. TKR aqui. Ah, ok. Bom, 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 bom. Última bomba fire. Bisnagg no target. Agora eu vou mudar o nome do canal pra Doutor Romagnolo. Não, brincadeira. Eu não vou fazer isso. Ia ser legal, mas não sei. É que é legal saber que você tem esse título. É uma sensação boa. Mas não, o canal continua romagnolo e eu continuo fazendo os vídeos do DCS. Eu agora tô nesse limbo, eu tô desempregado, mas também avaliando novas oportunidades que aparecerem aí pra mim. Tô mandando currículo, tô... tô aí. Porque eu tô desempregado. Basicamente. Inverted como? Desempregado. Eu tenho que ver o primeiro tempo aqui. Vou aproveitar pra retomar com alguns vídeos pro canal. Algumas coisas que eu tinha vontade, os tutoriais de outros modos que eu tinha que fazer. E depois eu não sei. Não sei como vai ser o meu novo dia a dia. Não sei nem se eu vou ter tempo pra continuar fazendo os vídeos quando eu conseguir um novo emprego. Só sei que hoje eu tô muito feliz, sou muito grato por tudo isso e eu queria compartilhar isso com vocês. Até a próxima e vamos voar. A vida do BRC é na Recife, pela do vento. 600 pés. Tomei. Usou a plataforma do RSC, ou começou a viajar no dia do Porta Grande, já pode fazer a curva básica. Entendi. Pela hora. Tá, normal. Pauzei. Foi na terceira. Third wire. Nice. Isso aí, Chumas. Valeu pela missãozinha. Quer dizer, Derby. Valeu, Derby. Obrigado. Derby já tá roncando no último estágio. Obrigado, Derby, pela missão. Falou, galera. Valeu. Foi muito bom. Falou, minha jovem. Nice, cachorro. Tchau. E aí. Obrigado.